Aos 83 anos de idade e com muita disposição, o senhor José Evaristo mostra com orgulho a coleção de selos. O acervo começou a ser montado em meados da década de 60 e hoje são mais de 5 mil selos organizados por categoria em diversas pastas. Foi orientação de um chefe meu, quando eu entrei na Mojana, que falava que é um meio de a gente poder aprender, que é olhando selos, olhando jornais e revistas. E daí eu comecei. Colecionar selos é mais do que um passatempo. É uma maneira de entrar em contato com culturas de diferentes lugares do mundo e também uma fonte de informação. Apesar da diferença entre os variados tipos de coleções de selos, o único ideal une os colecionadores de todo o mundo. A vontade de conhecer mais sobre um lugar, uma pessoa ou um país. É o conhecimento que estimula os colecionadores a continuarem seu hobby. É a informação que a gente tem, as paisagens e fala muito sobre edifícios, sobre pessoas notáveis, né? Então tudo isso é um ano. De acordo com a funcionária das agências dos Correios, existem cadastrados cerca de 10 colecionadores de selos em Guaxupé. E a cada lote de novos selos aumentam as buscas nas agências. Principalmente quando sai algum selo comemorando alguma data importante e chama bastante atenção. Nós temos alguns filatelistas que fazem coleção aqui em Guaxupé, né? E eles procuram sempre. José Evaristo é um desses colecionadores que atualizam sua coleção a cada lançamento de selo. Quando tem um novo item para a coleção, ele é capaz de ficar 4 horas seguidas dedicando seu tempo à coleção. E a estima pelo acervo é tão grande que ele não seria capaz de vendê-lo. A coleção, a primeira coisa que ele tem que ter é muito trato. É como se fosse uma criança nova. Ele tira o selo, procura descolar ele colocando água, não amarrotar, né? E depois então achar um lugar, por exemplo, que ele seque na sombra e aí então depois coloca no arco. Tchau!